Olá, eu sou a Raquel Fernandes e represento o projeto Escuta Ativa do Largo Residências. É um projeto na área da cultura e sensibilização para a higiene urbana. Propõe-se a instalação de vários pontos de escuta na freguesia, onde as pessoas possam dar o seu feedback em relação à limpeza do seu bairro. Depois de recolhidas as propostas, retribui-se o contributo dos participantes com alguma forma artística, por exemplo, um documentário ou um livro. A ideia já cá está, só falta o seu voto no Projeto 33. De 14 de julho a 22 de setembro, vote na sede e nos polos de atendimento, online, em participa-arroios2017.pt ou por SMS gratuita. Só falta o seu voto.